Fala rapaziada, cara eu acho que eu já cheguei a gravar um vídeo, ou cheguei a gravar em live isso daqui Que, pra quem não sabe, antigamente teve uma discussão Eu tive uma discussão com o Lucas Fávaro sobre um artigo do site Economia Mainstream Enfim, eu não vou fazer comentários a pessoa dele, tá? Mas é mais ou menos similar ao que é o André Roncalli Claro que ele é um economista ortodoxo, que está na total contramão do André Roncalli Mas estou falando em termos de caráter E ele é um cara que desrespeita bastante as pessoas, é um cara bastante arrogante Enfim, eu não vou dar detalhes, eu não vou fazer comentários sobre isso Mas ele é um cara complicado E quando eu tinha escrito um texto, eu estava criticando os pressupostos Da crítica dele à teoria austríaca do capital Especialmente Porque ele partia de pressupostos que na realidade não refletiam a real teoria do capital E ele colocou a teoria do capital simplesmente no mesmo patamar Que é a teoria neoclássica de demanda por capital Na qual o preço do capital são os juros Você tem um capital homogêneo E esse capital homogêneo, ele é determinado A demanda pelo capital é determinada, né? É determinada pela taxa de juros E a quantidade de emprego de capital é inversamente proporcional à taxa de juros O meu ponto era que a teoria austríaca do capital Ela se baseava numa concepção de capital Vai tomar no curso essas motos do caralho, né? Uma concepção de capital na qual se tratava de uma estrutura formada por bens de capital Heterogêneos e intercomplementares Combinados para fabricar um determinado bem de consumo Dispostos numa estrutura temporal de produção Que possuem preços como quaisquer outros preços de fatores de produção não humanos E que eles tinham uma relação intertemporal Na qual você obteria uma razão que seria a taxa de juros Que determinaria, em última análise, a viabilidade dos processos de produção de longo prazo Também usando o mercado de loanable funds neoclássico Para mostrar que, para deixar o processo de produção cada vez mais separado em etapas Ter uma maior especialização de capital Você precisaria de uma poupança real maior Para investir na construção e na manutenção de bens de capital Então, basicamente, eu tinha mostrado que ele tinha feito um espantalho E que toda a crítica dele, baseada na possibilidade de uma reversão técnica Na realidade, não se aplicava aos pressupostos da escola austríaca Eu neguei basicamente todos os pressupostos que ele coloca naquele artigo E mostrei que não se aplica Eu comento isso também nas aulas de teoria do capital Aqui do curso de escola austríaca do canal E aí, ele faz uma crítica cheia de hombridade E me critica indiretamente em um debate contra outra pessoa Então, ele coloca aqui Argumento do economista metalhead escrito errado Coloca os austríacos e uma sínuca de bico Se a taxa de juros originária é uma proxy adequada para o juros originário Se a taxa de juros do mercado é uma proxy adequada para o juros originário Então, Ray Switching mostra o argumento dedutivo apriorístico que leva a taxa errado Quem já acompanha aqui o canal há mais tempo Sabe que eu não defendo um apriorismo puro na economia Mas entendo a limitação da empiria No quesito de testar teorias econômicas Por causa da questão da economia ser de uma espécie de fenômeno Que é completamente diferente dos fenômenos das ciências naturais Especialmente a física, certo? E que, portanto, o método de análise do fenômeno da economia Ele não é tão fácil assim de você simplesmente falsear uma teoria econômica Com a empiria da mesma forma como é nas ciências físicas E que para fazer um modelamento matemático Você precisa abdicar muito da veracidade da economia real complexa Isso também de forma muito não aprofundada Mas enfim, a grosso modo é esse o argumento do Hayek Sobre os fenômenos de complexidade organizada Na qual você pode sim ter uma tradução matemática Das tendências gerais e das leis gerais Em termos de relações algébricas Mas você não consegue, em termos empíricos Testar de forma controlada Isolando todas as outras relações causais adjacentes Como diria o John Stuart Mill, as causas perturbadoras Você não conseguiria isolar todas essas causas adjacentes Portanto, não dá para fazer testes controlados em economia Por mais que você torture os dados Não é a mesma coisa do que fazer testes controlados Então vamos lá É uma cadeia de proposições que está errada Mas ele já começa o artigo inteiro Fazendo um espantalho dessa cadeia de proposições É um erro Existem várias e várias falhas nessa teoria Tem um texto do site Economia Mainstream Resumindo algumas dessas falhas Lembrando, o Economia Mainstream tem um outro texto Explicando os reais motivos Que inclusive é referenciado nesse texto Da crise de 1929 E os motivos que são apontados São efeitos previstos E contemplados pela teoria astríaca Dos secos econômicos Só que eles simplesmente olham efeitos ao invés de causas Que tornam-se, de certa forma Na cadeia de causalidade do fenômeno da economia Causas secundárias Um argumento bem bacana Presente no texto Mostrando como a Grande Depressão Como a expansão monetária Não explica a Grande Depressão Mesmo se a gente fazia as hipóteses Mais hercúreas e heróicas possíveis A teoria austríaca não explica a Grande Depressão Aqui eu já vou rebater o argumento Do economista Metalhead Que ele fez um texto Rebatendo o texto do economista mainstream Que ele disse Ah, ele tinha falado que era um texto Do Micho Luca Que nem raspava no argumento do cara Eu mostrei que a teoria Baseada nas fontes primárias Sequer partia dos pressupostos Que ele estava colocando Porque você já derruba todo o prédio Você já derruba Se você tirar as pedras fundacionais Do argumento dele Todo o prédio desaba Não adianta Basicamente é o seguinte O que importa para a teoria do capital É o juro originário Que depende Eu não lembro exatamente o que eu falei na época Mas o juro originário é de fato O fundamento das taxas de juros de mercado Existem múltiplas taxas de juros E essas taxas de juros Elas convertem no processo No processo empreendedor Ela é uma proxy Mas ela pode ser deturpada Por política monetária É exatamente esse o ponto Se ela é deturpada Por política monetária Isso inclusive é o tema do meu TCC Eu chego a comentar o reswitching Esse cálculo econômico Aproximado Da resultante de mercado De todas as preferências temporais Individuais Refletidas na poupança Esse cálculo é faceado E à medida que esse cálculo é faceado Você expande o processo de produção A estrutura O emprego E a construção de bens de capital Acima do nível de recursos acumulados Através da abstenção do consumo presente Então você tem o mesmo nível de consumo presente Enquanto você tem um conflito Entre o emprego desses bens Que são utilizados Para a fabricação dos recursos presentes Dos bens de consumo presentes E a expansão da estrutura de produção E a construção de bens de capital Então essa é a ideia Certo? Então o juro originário Ele não é o preço do capital Ele é a razão intertemporal Entre a disponibilidade Dos bens de consumo presentes Em relação aos bens de consumo futuros Tá certo? E como esses recursos Podem ser distribuídos Na cadeia de produção De acordo com a duração dos projetos Que é o tal do tempo agregado De produção do hype E agora se a gente coloca Por exemplo As contribuições do largo A gente percebe Que não apenas isso Mas os valores de capital Os valores dos bens de capital Também vão depender Da aplicabilidade deles De modo que E isso mais uma vez Além do efeito Ricardo Efeito Ricardo não Acho que a inversão do efeito Ricardo Que o Hayek fala Contemplar um tipo de reversão técnica A medida em que Processos mais diretos A quedas posteriores Da taxa de juros Artificiais Não seriam Não seriam Eles voltariam A processos mais diretos De produção A medida em que Os bens do capital A medida que o preço Dos bens do capital Encareceria devido ao aumento Da demanda levada Induzida pelas quedas Anteriores Na taxa de juros Que levou a uma extensão Da estrutura produtiva E aumento dos investimentos O aumento desse preço Causado por esse aumento Da demanda por bens de capital Levaria a uma queda No emprego dos bens de capital Porque eles estão relativamente Mais caros Porque o seu próprio preço Aumentou Que não é a taxa de juros Entendeu? Seria melhor Explicar isso daí Com o gráfico do Hayek Mas enfim O preço dos bens de capital Ele aumenta Com o aumento Da demanda por investimentos Né? E isso leva A um tipo de referência técnica Que o Hayek Chama de inversão Do efeito Ricardo Por outro lado Nós temos O que o O Lachman fala Por exemplo Das multiplicidades De aplicação E combinação De múltiplos bens de capital Para produzir Bens de consumo Diferentes E por conta disso O tal Caleidoscópio Lachmaniano Você tem Uma Gama de possibilidades Indefinida Para aplicação Dos bens de capital De modo que Uma aplicação Para outro tipo De bem de consumo Há uma queda Talvez até mesmo Natural Da taxa de juros Tornaria Um outro projeto Um outro emprego Desse bens de capital Menos viável Com uma maior intensidade De quantidade De bens de capital Permitindo que um processo Concorrente Né? De outro tipo De bem de consumo Que talvez Não fosse nem relacionado Se torne mais lucrativo Ser mais capital intensivo Enquanto aquele Se torne menos capital intensivo Então com a contribuição Do Lachman Da estrutura de produção Como uma rede Como uma cadeia de produção Mais do que uma Uma estrutura fixa Que produz bens de consumo Determinados Específicos Como os triângulos do Hayek Nós percebemos Que o race switching Também pode se dar Devido A uma competição Entre finalidades De produção diferentes Tá? Também Entendeu? Então Pra vocês verem Um nível do desconhecimento Arrogante Do nosso querido amigo Lucas Fábio Da taxa de troca Entre O presente e o futuro Enfim E não a taxa de juros De mercado Só que acontece o seguinte Esse argumento Ele coloca os austríacos Em uma sinuca de bico Por quê? Porque se a taxa De juros de mercado É uma proxy Adequada Ao juro originário Então o race switching O que é o race switching? É um fenômeno que É a emergência técnica É que é o De modo que Você teria mais emprego De Trabalho Do que capital A uma queda posterior Da taxa de juros E não Um aumento indefinido Da quantidade de capital Isso supondo Que trabalho e capital São homogêneos Que são Premissas que são negadas Pela teoria austríaca Do capital Ou seja O que ele está fazendo É um espantalho E não coloca Numa sinuca de bico Porque ele ainda Não entendeu E se recusa a entender A essência da minha crítica Que é Uma crítica As premissas E a identidade Da taxa de juros Como preço do capital Ou próxima Da produtividade marginal Do capital Tá O cerne Da minha crítica Foi completamente ignorado Se você diminui A taxa de juros Você pode Ter uma situação Em que você diminui A taxa de juros Ele nem tangenciou A minha crítica Entendeu E ele falou Ele chegou a comentar No twitter Na época Que era um artigo No churuca Que nem raspava No texto dele Mas foi justamente o contrário Foi uma autocrítica Você muda De um processo produtivo A pro processo produtivo B Aí você diminui Ainda mais Você volta Pro processo produtivo A Esse é o fenômeno Do resuite Que ele Ele refuta Esse fenômeno Refuta A teoria do capital Austríaco Que ela diz Que a taxa de juros Tem uma relação monotônica Com o processo de produção Então O resuite Ele mostra Que o argumento Dedutivo a priorítico Que leva a taxa Está errado Caso a taxa de juros De mercado É uma proxy Adequada Aos juros originários Por que? Porque É irrelevante Explicar pra vocês Aqui usando o Varenk Que é uma relação monotônica Porque todas as premissas Dele não seguem E se os pressupostos Estão todos errados Então a maneira Que você expôs A teoria Já está errada E se baseia É fundamentalmente Espontâneo Argumentos dedutivos Eles fazem uma cadeia lógica Se você encontra Um contra-exemplo Por mais hipotético Que seja esse contra-exemplo Você quebra Com todo o argumento produtivo É O argumento dedutivo Então o Henrido Por exemplo Eu lembro que ele falou No Twitter Que Ah O problema é que o argumento Não é esse né O Samuel só achou Um exemplo super hipotético Lá de uma taxa de juros De 150% altíssima Não sei o que A grande também Às vezes dá umas respostas Que pelo amor de Deus Vocês verem a última live Isso não se aplica ao mundo Cara Mas argumentos Dedutivos Não importa Se você faz Um contra-exemplo Hipotético Ou não Cara Tudo isso é relevante Se o contra-exemplo É hipotético Ou não Se ele é plausível Ou não Tudo mais Lógico Você tem que refutar Pela lógica Mas a questão é que O contra-exemplo dele É baseado Em premissas Completamente espantalhadas Se vocês acharam Difícil entender Essa questão da teoria do capital Vão nas aulas Na playlist De escola austríaca Que eu explico com gráficos Eu explico com texto Tudo mais Não é o melhor curso do mundo Não Até porque a gente Sempre evolui No nosso processo De aprendizado E tudo mais Mas enfim Cara Esse cara realmente Ele não faz ideia Do que ele está falando Anos se passaram E eu mantenho A minha posição Até assim Estudando mais Estudando outros desenvolvimentos Da teoria do capital Eu vejo que ele está Ainda mais errado O Jesus Huerta de Soto O Peter Liu E o Nikolaus Kachanowski Tem livros Que eles abordam A teoria do capital O Jesus Huerta de Soto No Moeda Crédito Bancário E Ciclos Econômicos Ele fala justamente Na crítica do Ray Switch Em como ele se aplica Muito mais Aos neoclássicos E mais fortalecem Do que diminuem A força do movimento austríaco No livro básico Lá do Biratão Jorge Ori Dá para facilmente Compreender A inversão do efeito Ricardo Descrita por Hayek Como uma forma De reversão técnica O livro do Peter Liu E do Nikolaus Kachanowski A Austrian Capital Theory Pela editora Cambridge Analisa isso No apêndice do livro Então assim Está cheio De respostas Cheio de comentários Essa questão E ele simplesmente Ignora isso Não coloca nenhum livro Especializado Na teoria do capital Não coloca O Peter of Capital Do Hayek Não coloca nada Ele só coloca o livro Do Rothbard Sobre a crise de 29 Nesse texto Então é um texto Bem pobre De bibliografia austríaca E quem não contempla Possíveis críticas Ao argumento Que ele está levantando Isso é um cara Isso é um cara que eu não queria nem comentar Pessoalmente Mas é um cara que assim como um galista Ele não merece Ele é um cara ortodoxo Que teoricamente é para o livre mercado Até certo ponto Então esse cara Em termos de conclusão A gente tenderia mais A concordar em algumas coisas Em outras nem tanto Mas ele é um cara Que na minha opinião Na minha humilde experiência Que eu tive com esse cara Ele é um cara Em alguns momentos Que ele levanta Que são muito fracos A compreensão dele De escola austríaca É muito pobre Muito pobre mesmo E ele tem uma noção Muito forte Marcada do apriorismo puro E o reino Como ele era mais focado Na questão mesasiana E não em outros autores austríacos Desenvolvendo mais Ele também não teve tanta capacidade De responder nesse aspecto Eu posso até Depois fazer uma live Reagindo a esse debate Porque na época Eu não cheguei a reagir Não sei Talvez mesmo Por falta de paciência Com o Lucas Favra E tudo mais Ou Por talvez Um despreparo matemático Na época Mas realmente Tudo isso aí É relevante Para os argumentos dele Porque todas As pedras fundacionais Para modelagem Que ele faz Até mesmo Para crítica austríaca É simplesmente Fraca Frágil Entendeu E aí Ele vai te impressionar Com uma grande técnica Mas que no fundo É baseado Em um grande espantalho Né Em algumas premissas E esse é o problema Eu cheguei a dar uma olhada Também no que o Miorin Comenta depois Mas ele foca mais em Bitcoin Não chega a abordar Esses aspectos da teoria Enfim Ele dá uma afinada Se tem um contra-exemplo Por mais Acho que o Randall Chega a fazer a defesa A austríaca Criticamente Absurdo Ou o que ele responde Em relação ao Miorin Ou seja Ele quebra Com toda a cadeia Dedutiva Da argumentação Entendeu Isso é lógica É um fato básico Da lógica É um fato básico Da lógica Também Que se você Aprende o argumento Errado Você não está Batendo o argumento Verdadeiro Se você Acha um contra-exemplo Na verdade Da retórica Perdão Você quebra Com a cadeia Dedutiva Então Ou Se a taxa de juros De mercado Nem sempre Reflete o juro originário Então a taxa Depende da observação Empírica E não se pode Chegar até ela Apuramente através Da praxiologia Por quê? Porque é apenas A observação empírica Que vai te dizer A galera Falou aqui O cara botou Metalhead Cadê o Pedro Eu estou aqui Galera Não estou atrasado Porque eu já cheguei A fazer um vídeo Disso antes Olha o Fábio Reveio aqui O debate Nós economistas Cometemos muito Esses erros Às vezes De confundir Com o oposto Mas enfim Cara Vamos ver Se ele vai Desenvolver Mais isso Mas parece Que ele só Está batendo Na mesma tecla Se a taxa De juros De mercado Está próxima Do juro originário Ou não Entendeu? Simples Então a taxa Não Boa parte Da crítica Da teoria Austríaca Dos ciclos econômicos É justamente Ela não está Próxima Da Da taxa De juros Originário Porque Se manipulou A taxa De juros Através De política Comunitária Ela depende Fundamentalmente Da observação Empírica Caso a taxa De juros Do mercado Não seja Uma próxima Adequada Ao juros Originário Eu não sou Contra a observação Empírica E eu também Sou a favor Da econometria Principalmente Para tratar Dados E tirar Em vezamento De dados Tudo mais Mas principalmente Quando a gente Fala de uma Teoria complexa Sobre um sistema Complexo Que depende De um número Muito grande De variáveis Quando a gente Coloca uma coisa No modelo Econométrico Quanto maior O número De variáveis E causas Perturbadoras Que você coloca O modelo Se torna Autocorrelacionado E quando a gente Fala de fenômenos Complexos Não basta Analisar apenas Com a teoria Geral Dos ciclos Econômicos Mas olhar Também Outras causas Perturbadoras Esse é o trabalho Do economista E esse é o trabalho De uma análise Econômica Que é uma análise De um fenômeno Complexo Que exige Analisar Causas adjacentes Por mais que sejam Só as principais Então Esse negócio Depende Da observação Empírica Se a taxa De juros Do mercado Nem sempre Reflete O juros Originário Mas espera aí A taxa Ela vai falar Justamente De um descolamento Da taxa De juros Originário Com a taxa De juros De mercado Baseada Na ideia Da estrutura De produção Que como eu falei Aqui Usando o Lafman É uma estrutura Que compete Para múltiplos fins Você pode analisar Aproximadamente Através de setores Mas você não consegue Fazer isso Através de modelagem Exatamente Por conta Do problema Da complexidade Entendeu Enfim De novo Eu não estou Me opondo A empiria Mas eu estou Levantando A diferença Epistemológica Da ciência econômica Em relação A ciência natural Ele chega até A defender Um determinismo Fisicalista Depois Enfim É o Supra-sumo Da chapação De línguas Porque É isso que dá O cara No estudo A filosofia E ficar Nessa tesão E eu compartilho Porque eu acho Que economia matemática É um negócio Muito legal Mas assim Não adianta Você forçar Um negócio Porque você quer Transformar a ciência social Em uma espécie De física Para se sentir Como um físico Entendeu A questão É que as coisas Precisam ser justificadas E elas precisam Ser justificadas Conceitualmente Filosoficamente Entendeu Senão você não consegue Estabelecer Seu próprio método Você simplesmente Vai estar usando Critérios arbitrários E vai estar abrindo mão De veracidade Por conveniência Você tem lá O juro originário Abstrato E você tem a taxa De juros de mercado E você tem o fenômeno O juro originário Não é abstrato Ele se manifesta Empiricamente Através Das decisões De poupança e consumo Isso é basicamente O modelo neoclássico Isso está no modelo Neoclássico De loanable funds A relação entre Poupança e investimento Mas como um processo Equilibratório Que você tem Como se fosse O juro de equilíbrio Fosse um reflexo Desse juro originário Que nada mais é Que uma resultante Digamos assim De mercado Das preferências temporais Individuais Quando do resuite Você Você observa A taxa de leitura Do mercado Ela é uma Proxy Correta Para o juro originário Ou não Se sim Não se pode chegar A taxa Através Da dedução Se não A taxa Depende da observação Empírica Ou seja Uma das duas coisas Deve ser abandonada Pelos austríacos Ou a praxiologia Ou a taxa Continuando Argumento do uísque Mesmo uísque Caro e barato São dois bens distintos Nossa Isso daqui Ignora completamente O processo de mercado Hein cara Preços diferentes No mercado Ocorrem Simplesmente Por problemas De conhecimento Cara E que Existe um Incentivo Para a ação Empresarial Para fazer uma Coordenação Entre esses preços diferentes Cara E obter um lucro De arbitragem Cara Bem Nossa Esse daqui Bem fraco Hein É porque Os três Argumentos Bem de Vlega Não são Bem de Fado Bem de Usos Tentatórios É Uma Uma questão Por exemplo Dos bens Usos Tentatórios Serem Melhor Avaliados É que O preço Se torna Basicamente Um indicativo De valor E o cara Por uma Questão De status Né O preço Se torna Não uma Questão De De valoração Não de valoração Inversa Mas se torna Um critério Positivo Para a valoração Desses bens Enquanto O público Que consome Esses bens É um público De maior renda Que não tem problema Em pagar unidades Marginais Pelo bem Desde que Isso seja Um plus No valor Do bem Que é justamente O uso Tentatório Desse bem Isso mostra Que os austríacos Nunca podem dizer Nada No mundo Se baseando Apenas Na proxologia Mas os austríacos Não se baseiam Apenas Na proxologia Cara Eu sei Baseado Na proxologia Que a demanda Por chocolate Vai diminuir Se o seu preço Aumentar Ceteres Paribus É Ceteres Paribus Todo o resto Constante Não supondo Que o nível De informação Mude Ou se a sua Maneira De enxergar O valor Do bem Mude Assim como Por exemplo Em casos De informação Assimétrica Em que a curva Da demanda Se desloca Para cima Conforme o preço Aumenta Porque ele Se torna Uma proxy Não Indicativa De qualidade Do produto Eu sei Baseado Na proxologia Que a imposição Governamental De um teto De preços Alugues Vai causar Escasseio De habitações Ceteres Paribus Não Na verdade Isso daí Depende Se está Acima Do preço Competitivo Cara E também A gente coloca A questão Do processo Evolutivo Porque Naturalmente Como o equilíbrio Muda O preço Vai se tornar Um preço Mandatário Então Não Não É baseado Na proxologia Nossa O conhecimento Dele Sobre a escola É muito raso Mesmo Eu sei Baseado Na proxologia Que a elevação Do salário Mínimo Vai causar Desemprego Também Se aplica A mesma coisa Que eu falei Sobre a questão Do teto De preços Só que É o Price Floor Isso daí Nossa Nossa O Lucas Favre é foda Meu Deus do céu Isso daqui Envelheceu Que nem vinagre Envelheceu Que nem Vinha que vira vinagre O cumprimento Priorístico O único método Válido Para a economia Não É a nega Possibilidade De precisão Quantitativa Pelo menos Em termos Pontuais Até em termos Intervalares É bastante Questionável Devido A complexidade Do fenômeno Complexidade Organizada E não Estocástica Porque depende Da maneira Que os elementos Dos sistemas Se conectam O argumento De ordem Prática Ah tá O que ele tá falando Deixa eu ver Se aparece aqui Sobre a taxa Observação Empírica Deixa eu ver Se ele fala Aumenta o emprego Consequência Do mercado Mas é bem fácil De compreender Quando a gente fala De poupança E etc É que na verdade Pra eu produzir um recurso Eu necessariamente Preciso poupá-lo Não consigo consumir Um recurso E produzir em cima dele Ao mesmo tempo Se um recurso É requisito material Pra que eu produza Um determinado recurso Eu não posso Consumir Destruí-lo E produzir em cima Eu até falo Que a escola austríaca É uma meta economia Porque ela explica Os conceitos Que depois são O que vai basear Os testes Da escola neoclássica Mas até os conceitos Austríacos São completamente diferentes Dos conceitos neoclássicos A constituição de bem Desde Menger Desde Menger A teoria do capital Como eu já mostrei Que nega todos os pressupostos Que ele coloca Enfim Esse negócio de meta economia É uma De novo Faz parte da compreensão rasa Do Lucas Fávaro Do que é a escola austríaca De economia Então enfim Cara esse cara também É outro que já deu O que tinha que dar Eu só queria fazer uma Não sei porque Eu quis reviver isso daí Porque eu lembrei De Lucas Fávaro Mas enfim Cara esse cara é demais O nível de arrogância dele É diretamente proporcional Ao nível de despreparo Conceitual Filosófico dele Bom é isso Forte abraço Fiquem todos com Deus Quem não acredita em Deus Orarei pela sua conversão Forte abraço E tamo junto Fiquem todos com Deus E aí E aí E aí E aí Obrigado.